O moleque de fé nunca congela Não agrada o injusto e nem amarela Sempre fazendo uns corre de função Pra botar comida na gela Em busca do cifrão vários amigos se corrompeu Que atirem a primeira pedra Quem tem rastro meu E no meio dessa estrada eu te peço meu senhor Abençoe a minha caminhada Livrai-me do perigo e das fitas erradas Chegando no meio da selva triste Eu penso umas paradas Eu tô sozinho, não, não Deus tá do lado Ele me guia e me guarda E no fim do arco-íris eu cheguei Eu só me ajoelho e agradeço por tudo que conquistei Sem matar e sem roubar o meu sonho Realizei E no fim do arco-íris eu cheguei Sem matar e sem roubar o meu sonho Realizei Deixa eu te falar, por mais que custa Nunca desista, só vitória ela é justa Então lute, corra atrás, eu sei que cê é capaz Tá na hora de calar a boca E quem desacreditou Que eu não passaria a pena de um pobre sofredor Agora eu te falo, veja onde nós chegou Veja onde nós chegou O moleque de fé nunca congela Não agrada o injusto e nem amarelo Sempre fazendo uns corre de função Pra botar comida na gela Em busca do cifrão vários amigos se corrompeu Que atirem a primeira pedra Quem tem rastro meu E no meio dessa estrada eu te peço Meu Senhor, abençoe a minha caminhada Livrai-me do perigo e das fitas erradas Chegando no meio da selva triste Eu penso umas paradas Eu tô sozinho, não, não Deus tá do lado Ele me guia e me guarda E no fim do arco-íris eu cheguei Eu só me ajoelho e agradeço por tudo que conquistei Sem matar e sem roubar o meu sonho Realizei E no fim do arco-íris eu cheguei Sem matar e sem roubar o meu sonho Realizei Deixa eu te falar, por mais que custa Nunca desista, só vitória ela é justa Então lute e corra atrás, eu sei que cê é capaz Tá na hora de calar a boca E quem desacreditou Que eu não passaria a pena de um pobre sofredor Agora eu te falo, veja onde nós chegou Veja onde nós chegou Sem foder com a vida de ninguém E isso aqui é um vencedor E isso aqui é um vencedor Sem foder com a vida de ninguém E isso aqui é um vencedor E isso aqui é um vencedor DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas E isso aqui é um vencedor